Olá pra você que acompanha as redes sociais do Grupo A Sua Voz e Comunicação. Nesse momento, nós estamos aqui no Parque de Exposições, onde acontece o Itaipu Rural Show. E estamos aqui na cozinha didática da Epagre. E nós vamos dar uma volta aqui. Aqui ao fundo dá pra ver que as meninas estão aqui cozinhando. E nós vamos conversar com a Lilian, que faz parte desse projeto que está acontecendo aqui durante a feira. E ela vai comentar um pouquinho o que que acontece nessa cozinha didática. Lilian, como que surgiu esse projeto? O que que é essa cozinha didática? Como que ela está funcionando? Então, a cozinha didática é uma parceria entre a Epagre e a Cooper Itaipu. É um projeto que a gente já vem conversando há algum tempo. Então, esse ano, nessa Itaipu, de 2023, ele se tornou realidade. Então, o nosso objetivo aqui é capacitar os produtores e a população em geral que vem pra feira e trabalhar várias receitas. Esse ano, o nosso objetivo é trabalhar as farinhas Itaipu e os produtos da agricultura familiar. E a gente escolheu esse ano a batata doce e a moranga cabochá, então, pra trazer receitas pro público que vem pra feira. E esse é um projeto que vai continuar funcionando mesmo depois da feira, né? Exatamente. Então, é um espaço bem legal, uma cozinha adequada pra dar cursos. A gente tem capacidade pra 20 pessoas. Então, são 20 vagas em cada oficina. E o pessoal que tá aqui fora também pode acompanhar. Então, o objetivo é depois, durante o ano, a gente vir com capacitações, em planificação, com produtos da agricultura familiar e outras, pro pessoal também aproveitar esse espaço durante o ano. É um projeto que tá sendo lançado agora, durante o Itaipu Rural Show, mas ele vai continuar. Exatamente. A inauguração foi hoje. A gente teve a primeira oficina. E pra quem vem na feira, às 10 horas da manhã e às 2 horas da tarde, a gente tem oficinas. Oficinas rápidas, de 30 minutos, onde a pessoa pode ver a receita e vai degustar junto com a gente também. E vai levar as receitas que a gente preparou e testou aqui, pro pessoal aproveitar essa novidade que é a cozinha didática. E Lilian, qual tu diria que é a maior importância de capacitar os agricultores pra utilizarem os produtos que são produzidos na agricultura familiar? Então, aqui na EPAG, em toda feira, né? A gente tem uma sugestão de que as pessoas, então, façam esse aproveitamento do que tem na propriedade. E a gente incentiva, inclusive aqui, fruticultura, oleicultura, os produtos pra autoabastecimento da família, né? Então, nesse plantio, a gente tá distribuindo mudas de batata doce. Então, é esse aproveitamento da família e como que depois eu tenho o produto, como que eu aproveito da melhor forma. Então, a culinária, ela vem nesse sentido, né? Eu aproveitar o máximo de produtos que a propriedade oferece. Tá certo, Lilian. Muito obrigada pelas informações. Você que vai vir visitar aqui o Itaipu Rural Show até no sábado, então tá convidado pra vir conhecer a cozinha didática da EPAGRE. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações.